Salve, Marcelo Gugu por aqui, tudo tranquilo por aí, espero que esteja tudo bem com todos. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre hip hop, mais precisamente sobre o início do movimento e a gente precisa entender que quando a gente fala sobre hip hop, a gente está falando sobre uma cultura. Isso significa que a gente está falando sobre um conceito amplo e que segundo Daniela Dayana, uma professora da Unesp, esse conceito é definido pela soma de padrões dos comportamentos humanos que envolvem conhecimento, experiência, valores, crenças, religião, filosofia, linguagem, hierarquia, relações espaciais, conceitos de universo, moral, lei, arte e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro de um grupo social. É importante entender também que toda cultura possui um caráter simbólico, é adquirida por meio das relações sociais de um grupo, é transmitida para gerações posteriores e não é estática, sendo influenciada por novos hábitos se transformando sempre. Quando falamos em cultura hip hop, falamos sobre tudo isso. Por definição, a gente tem que o hip hop é uma cultura que surgiu na década de 70 em Nova York, no bairro do Bronx, e que tem como pilares principais quatro elementos artísticos. DJs, MCs, Me Boys, Me Girls, Grafiteiros e Grafiteiras. Em teoria, o DJ é o primeiro elemento a aparecer. Eles, utilizando de toca-discos, são os responsáveis por fazer o som de uma festa, inclusive tendo diretamente a capacidade e oportunidade de ser o educador musical de uma comunidade. O b-boy e a b-girl é quem de dentro dos bairros utilizavam e utilizam o corpo e seu movimento como expressão artística. A dança como arma, protesto, diversão, arte. O grafite, onde mulheres e homens, usando das artes plásticas, gritavam e gritam aos quatro cantos do mundo de onde eram, de onde são, quem eram, quem são, onde estiveram e quais os territórios que chamaram de seus. O MC é a pessoa que, através das palavras, vai agitar uma multidão, cantar uma música, passar uma ideia, uma visão, contar uma história. É o saber ancestral modernizado, a oralidade, mas agora em cima de batidas de funk music. Se pensarmos na nossa definição de cultura, vemos que esses elementos estão e fazem parte do quadrante arte, mas o hip-hop vai além desse único ponto. Pensadores como KRS-One e Bambata, dois grandes nomes de dentro da cultura, já estendem e professam que o hip-hop não é composto apenas por quatro elementos, mas por nove, tendo dentro dessa linha de pensamento a moda, o empreendedorismo e o próprio conhecimento como pilar, já que todos estavam presentes quando os artistas começaram a aparecer. Mas aparecer aonde? De onde veio esse movimento que conquistou o mundo, mudou a linguagem estética da arte urbana e continua se expandindo e crescendo cada vez mais. Como eu mencionei, o lugar é Nova York, o bairro é o Bronx. O ano? 1973. O dia? 11 de agosto. A história do nascimento do hip-hop começa em uma festa realizada em Sadwick Avenue, no bairro do Bronx. DJ Kuhurk, hoje considerado o pai do hip-hop, resolve junto com sua irmã Cindy Campbell fazer uma festa para arrecadarem dinheiro para a compra de material escolar. O evento ficou conhecido como Back to School Jam Party e foi responsável por mudar a cena da música mundial a longo prazo, é claro. Embora o que aconteceu ali fosse muito grandioso, era muito difícil o acesso à expansão naquela época, dado a falta de estrutura para o conhecimento e reconhecimento. A essa festa ficou acreditada seu berçário da cultura, pois foi dali que muita coisa começou a acontecer, tanto no Bronx, quanto em outros bairros negros norte-americanos, como Harlem, Brooklyn, Queens, Staten Island. É importante frisar que Kuhurk não era americano, e sim jamaicano, e que esse tipo de festa na Jamaica já era muito comum. Lá, chamada de Sound System, nos Estados Unidos, conhecida como Block Party. Outro ponto importante é que Kuhurk percebeu que o Bronx não tinha tanta afinidade com o reggae e suas vertentes. Mas o funk sim, então passou a tocar funk, como James Brown, Funkadelic, em seus eventos. Agora, por que o Kuhurk é chamado de o pai do hip-hop? Foi por causa dessa festa? Sim e não. Kuhurk trouxe para o hip-hop duas técnicas que moldaram a música que embalou a cultura hip-hop, o rap. Kuhurk trouxe o toasting e Kuhurk trouxe uma técnica que ele desenvolveu chamada de Merry-Go-Around ou carrossel. O toasting, muito conhecido na Jamaica, é o ato de você utilizar do microfone para poder fazer rimas curtas e que tem o ato de pergunta e resposta. Assim como nos Spiritals, assim como nos Chantings. A ideia de você interagir com o público e fazer com que o público saiba seu nome traz a ideia de você conquistar notoriedade. Lógico, Kuhurk teve que escrever as rimas em base de funk. Então o que no reggae podia ser um pouco mais espaçado, no funk teve que obedecer a um outro tipo de compasso. E aí Kuhurk criou coisas como Esse tipo de frase ficou muito conhecida e é utilizada até hoje. Você pode ver em músicas do KRS-One, por exemplo, que ele começa exatamente com essa frase. E Kuhurk também trouxe o Merry-Go-Around, que foi o que definiu muita coisa nessa cultura. As pessoas nessa época gostavam mais da parte em que não havia alguém cantando nas músicas. A parte em que a bateria era mais marcada. E eles davam o nome desse momento de break. Era o break do som. Era a quebra do som. Era o intervalo do som. Kuhurk percebeu que as pessoas se empolgavam muito mais nesse momento para dançar e ele desenvolveu uma técnica que permitia com que um disco passasse para o outro sem que houvesse a quebra de som. Então, utilizando de um mixer, hoje, extremamente tecnológico, mas na época feito com interruptor de lâmpada, de ligar e desligar, Kuhurk pegava dois discos iguais, marcava onde começava e terminava o break e aí ele, através dessa técnica de utilizar o mixer, fazia com que o som continuasse rolando, criando um loop desse break. Esse nome, break, do som, foi o nome que originou o nome da dança break. Por quê? As pessoas que começaram a dançar danças específicas como pop, locking, etc. Na parte do break, ficaram conhecidos como break boys ou break girls. Então é por isso que é acreditado a Kuhurk, o título de pai do hip hop. Dessa primeira festa que se tem registro, os garotos dos bairros vizinhos começaram a se movimentar e criar suas próprias versões de festa. Grandmaster Cass, Grand Wizard Theodore, DJ Hollywood e outros grandes nomes saíram desse momento, mas Kuhurk, Grandmaster Flash e África Bambata ficaram conhecidos como a Santíssima Trindade do Hip Hop. No primeiro momento, é importante dizer isso, o que estava acontecendo nas quebradas não tinha um nome próprio. E isso fazia com que cada região denominasse esse movimento como bem entendesse. Um exemplo muito fácil de observar esse fenômeno é na série Deggedown, disponível no Netflix, que trata sobre um grupo de hip hop que começou a existir na área do DJ Grandmaster Flash, um outro grande nome da cultura que ficou conhecido por ter inventado inúmeras técnicas de discotecagem, inclusive o Scratch. Um adendo, eu falei grupo de hip hop, não grupo de rap. Rap é a música do movimento hip hop e eu falei grupo de hip hop. Uma característica muito comum no início da cultura é que os grupos formados pela molecada dos bairros não tinham apenas DJs ou MCs, e sim b-boys e grafiteiros também, coisa que hoje você não encontra crios tão completas dessa forma. Continuando. Por lá, o termo utilizado para chamar o movimento, onde o Grandmaster Flash residia, era Deggedown. Vamos a um Deggedown, hoje vai rolar o Deggedown em tal lugar. Isso só mudou quando o África Bambata, outro importantíssimo DJ da cena de Nova York, observando as semelhanças artísticas, resolveu, junto com o seu grupo, o The Bronx River Organization, que mais tarde se tornou a Zulu Nation, unificar sob um nome em comum. É acreditado aqui de cowboy o batismo. A partir desse momento, o hip hop ganha uma identidade única e reconhece os elementos artísticos como pilares fundamentais de expressão, reconhecimento e verdade. Quando falamos ali em cima sobre cultura e demos uma definição ampla, fica subentendido que toda manifestação artística é o resultado da expansão do consciente de um determinado grupo social que, assim como costumes, necessita se expressar, deixando não só registrado sua existência, como reivindicando o próprio existir. Estamos aqui, nos movimentamos e existimos. Criamos e somos donos de nossas expressões. Para entender por que o hip hop tem tais configurações, é necessário entender o que antecedeu esse Big Bang de dança, música e cores. É necessário entender o que esse grupo vivenciou para que tais artes tivessem a formatação que tem. E aí, é necessário voltar no tempo. Pessoalmente, eu defendo a teoria de que a energia da cultura hip hop se apresenta na humanidade desde a revolução cognitiva, na qual o ser humano, para além de toda a revolução interior, começou também a buscar formas de exteriorizar isso. Não é difícil a gente fazer essa viagem junto. Quando pensamos nos elementos DJs, MCs, grafiteiros, grafiteiras, b-boys e b-girls, conseguimos enxergar na sua carga genética saberes ancestrais modernizados. Pensemos, o MC é quem utiliza a oralidade para celebrar o momento, a festa, a vida, uma lição, uma história, a palavra e sua magia, o ofó, o encanto que uma poesia traz ou a pedra que um protesto atira. Vemos isso em tribos, em sociedades antigas, em cultos religiosos, em Malcolm X, em Martin Luther King, em Angela Davis e em todos que, usando as palavras, mantiveram multidões entretidas. O DJ, a instrumentação, o som. Seja com um par de técnicos ou com um reco-reco, um atabaque ou o próprio corpo, a capacidade de criar música e assim propor uma celebração, uma reflexão ou até uma alteração em seu estado de consciência. Vai da sua relação com a música. O b-boy, a dança como combate, como libertação, como expressão corporal, a dança como um ritual, assim como a dança da chuva, do sol, ou, por exemplo, no candomblé, onde deuses, através da dança, contam suas próprias histórias. E o grafiteiro? O nome numa parede, na lateral de um trem, um eu existo, eu estive aqui, tal qual as pinturas rupestres marcando um grupo, um momento, um existir e passei por aqui. Pensando nessa linha de raciocínio, entendemos que em 70 a arte ganha um nome, mas existe há séculos e vai apenas se transformando. O que fez esses elementos serem unidos debaixo de um mesmo nome foi a ancestralidade e tudo o que os ancestrais viveram até a década de 70. Eu acredito que só conseguimos de fato entender a magnitude dessa cultura se começáramos a procurar vestígios de sua essência nos primórdios e aí começaríamos quando Colombo encontra a América. Não é possível falar de hip-hop sem falar sobre o movimento dos direitos civis e seus episódios, muito deles tristes, mas todos memoráveis e históricos. Não é possível falar de hip-hop sem falar de política, sem falar do recorte racial e social, e sem falar de toda a luta e resistência da comunidade preta, seja com os Panteras Negras, seja com a Black Exploitation, porém, como nosso tempo é curto, vamos conseguir apenas pontuar algumas coisas. O hip-hop, na sua forma de arte, possui centenas de galhos, mas não há árvores sem raiz e é essa raiz que segura e determina a força da mesma. Portanto, já fica o convite para o aprofundamento e a pesquisa. Como disse, é necessário pontuar e, nesse momento, a gente vai falar sobre o berço e as condições da maternidade. O lugar onde o hip-hop foi gerado e cresceu não é o lugar mais calmo e próspero de Nova York. Pelo contrário, a consciência dessa cultura teve como principal alimento a necessidade de resistir. Não estamos falando apenas do Bronx, mas sim de toda a comunidade preta e latina norte-americana na década de 70. Estamos falando de lugares cujo governo tinha planos de extermínio, incêndios criminosos graças à especulação imobiliária e o fornecimento de drogas e armas. Estamos falando de um lugar que era e ainda é palco para vários tipos de violências, episódios de brutalidade policial, racismo e projetos de encarceramento em massa. Lugares que assistiram o assassinato de líderes políticos como Malcolm X e Martin Luther King. O assassinato e a perseguição de líderes e membros dos Panteras Negras como Fred Hampton, Angela Davis e Mumia Buja Mau e a Guerra do Vietnã recrutando jovens pretos e latinos que eram sentenciados à morte sem nem saber o que iriam encontrar nas selvas orientais. É necessário também elucidar a presença maciça das gangues com diferentes nomes, mas com o mesmo propósito, a sobrevivência. Não é preciso mencionar que essas regiões enfrentavam problemas de ordem social gigante como a pobreza, a perspectiva de vida extremamente baixa e o desemprego extremamente alto. A falta de infraestrutura, de educação e a falta de opções não só de lazer mas de toda espécie de oportunidade faziam do crime um caminho comum para muitos adolescentes e o resultado sempre catastrófico. Se analisarmos os líderes políticos da época, vemos que o hip-hop começou a dar seus primeiros passos embaixo da prefeitura de Edcott que foi responsável pelo aumento gigante dos números de casos de violência racial e da explosão de uma epidemia de crack. Pensando nesse cenário caótico o hip-hop surge numa festa de forma despretensiosa mas que trazia nas suas entrelinhas uma mensagem Aqui, jovens pretos e latinos celebram a vida e nesse cenário para Richard Nixon Gerald Ford Jimmy Carter Ronald Reagan e para toda a América Branca um jovem negro ou um jovem latino se manter vivo já era um protesto. Quando falamos sobre a definição de cultura falamos sobre a capacidade que uma cultura tende a adaptar ou incorporar novos hábitos e quando falamos de hip-hop conseguimos ver nitidamente isso acontecer. Como foi mencionado vamos usar os exemplos das gangues para mostrar o potencial que o hip-hop tem de ser um agente transformador mas de como resquícios desses grupos foram incorporados e modificados dentro do movimento. As gangues foram peças fundamentais para que o hip-hop se apresentasse como é hoje. É necessário pontuar que vários pioneiros do movimento faziam partes de gangues. Um caso bastante conhecido é o de África Bambata que antes de fundar a Zulu Nation fazia partes da Black Spades uma das mais violentas e conhecidas gangues de Nova York. Existe um episódio que é retratado no documentário Rubble Kings que evidencia o quanto as gangues mais especificamente a Ghetto Brothers junto com o Yellow PNG foi responsável por inclusive propor a pacificação das ruas para que as festas pudessem acontecer. Se vocês tiverem curiosidade de ver como as gangues se vestiam vocês vão ver uma semelhança muito grande com os hip-hoppers no começo dos anos 80. Inclusive, até no propósito que era o sobreviver porém, com metodologias bem diferentes. Com o tempo os adolescentes começaram a perceber que podiam usar daquela energia de combate para disputar os territórios de outra forma artisticamente e aos poucos começaram um processo de migração da vida do crime para a vida da arte. A ideia de se manter vivo e reconhecer no outro um adversário mas que te faz crescer ao invés de te destruir fez com que toda essa energia de disputa viesse para a arte e lapidasse cada vez mais os artistas fazendo com que sempre estivessem em busca de melhorar suas habilidades dessa forma ocupando o tempo a mente e posteriormente o bolso. É importante entender também que apesar de todos os problemas mencionados Nova York nessa época era um caldeirão efervescente de manifestações culturais de diversas naturezas. Se de um lado da calçada as batalhas de break começavam a sair dos guetos e parar em programas televisivos como o Soul Train apresentado por Dom Cornelius do outro lado a cena dos ballrooms e do Vogue pipocavam nas comunidades LGBTs tendo ambas em essência a mesma energia. Nessa época artistas plásticos como Al Dias e Basquiat grafitavam sobre a alcunha de Samo deixando indagações e poesias pelas paredes do soro. O rap música que bebeu da fonte de spirituals gospel jazz blues soul funk e que na voz de Jill Scott Heron deu seus primeiros passos agora começava a ecoar por outros bairros. Não há mais fronteiras. As primeiras mídias e olhares de fora viam a moda que de Dapper Dan ao Adidas do Run DMC começavam a ser modificadas por uma cultura que apareceu numa festa e fez o mundo inteiro brilhar os olhos. Vertentes estéticas sonoridades e estilos mostravam que o hip hop se adaptava a qualquer cultura local incorporando seus elementos e devolvendo algo totalmente novo. Pensando sobre todas essas influências vemos que o hip hop é uma cultura preta que teve e tem o poder de transformar energia destrutiva em criação que tem o poder de unir diferentes pessoas em um mesmo propósito e tem a capacidade de transformar o meio que se encontra e se transformar por ser reflexo de uma juventude. Isso faz dele imortal atemporal mutável e infinito. Porém é necessário conhecer o passado para direcionar o futuro afinal só sabemos para onde queremos ir se soubermos de onde viemos. Propósito estilo de vida o hip hop é uma jornada que propõe um reencontro ancestral pela arte conhecimento busca interior paz amor união e diversão. Paz.